Pelas tetas de Aldumbla, é a pedra da unidade. Você conhece? Não sabia que existia. Sitira possuiu. Isso explica como ele visitou todos os reinos, além de outras terras. Sejam todos bem-vindos a mais um Cine Solzones. Nossa, que sorte, um dragão. Você não sabe quando desistir. Apesar dele ser um otário. Ei, meu filho! Ei, meu filho! Ei, meu filho! Você não vai me deter! Eu vou acabar com você! Porque eu sou o deus da guerra! Caralho! Caralho! Meu Deus! Atreus! 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 E quando a ponte abrir, o peso de Asgard vai esmagar você por inteiro! Acabou! Será? Será? Atreus! 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 Cadê? Cala a boca! Isso aqui é mais importante Exatamente Precisa acabar Você vai honrar sua mãe e abandonar esse caminho que escolheu Ainda dá tempo Essa discussão não acabou Estamos aqui por você garoto Não se esqueça disso Seja melhor Nossa, que frio! Aqui é Hel! Não é só Hel, é o pior lugar de Hel possível Veja um barco Vamos pra lá Peraí, Hel é onde eu tava? Mas pelo menos vamos sair daqui Por milhares de eras mortais, o guardião da ponte mantinha os vivos longe Mas agora que você arrancou o coração dele, aqui estamos Engraçado como as coisas mudam Hahahaha Ai eu adoro ele Garoto Isso... não fui eu Ele ta tendo uma imagem de si mesmo? Você ta vendo como você é insuportável garoto? Você ta tendo visões de si mesmo É o pior tipo de visão, ta ligado? É o pior tipo de visão, ta ligado? É o pior tipo de visão, ta ligado? Morreu Fui eu sim Nós somos deuses A gente pode fazer o que a gente faz Viva esse garoto É o pior tipo de visão É o que falei pra sua mãe Antes de pegar ela de jeito Não... Não... Fui eu Eu não faria isso Não fique pensando nessas coisas Não aqui É... Precisamos continuar É... E ai... Como é que é? Enfrentar a si mesmo... Me fala Cabeça O que foi aquilo? Não são só velhos e doentes que vêm a Helheim Criminosos também Hel não deve nos distinguir daqueles que devem ser torturados por essas visões Como impedir isso? Fugindo de Hel O quanto antes Não vou deixar isso me incomodar Você mesmo disse, Mimir É só uma ilusão Não era eu Não Mas é quem você se tornou Olha... Eu sei que meti a gente nisso Mas vou nos tirar Seja quem eu for Eu vou nos tirar Você vai seguir ordens Mas talvez eu não esteja assim É melhor que seja Precisa de você Capitão Espero que você tenha finalmente entendido O... 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 Vai ver o nome? Senhor Atreus O problema é de ser um chatão O... O... Aaaaaah! Hã? Aaaaaah! Ah! Ah! Olha! Certo! Flau! Ah! 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 Clou, 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 clou. Que isso? Ah, a tal da chama do caos, ok. Vou poder upar a lâmina do caos. Vamos lá, meu mano, vamos. É verdade, otário, vamos matar ele. Vamos matar ele na trairagem mesmo, na covardia. Fique escondido. Escuta. Você não tinha o direito. Eu tinha todo o direito. Eu sou sua mãe. Não tinha o direito. Não sinto o sabor, não sinto o cheiro. Eu nem sinto a temperatura desse lugar. Comer, bebê, mulheres, tudo acabou. Mas você nunca mais vai sentir dor novamente. A morte não pode mais te afetar. Você prefere morrer? Do que não sentir nada? Sim. Sim. Eu prefiro morrer. Isso. Tire isso de mim. Não. Por favor. Por favor, tire isso de mim. Não. 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 Você vai agradecer. Você vai agradecer. Vai! A Freya é a mãe do Baldur E quando o Baldur nasceu ela fez com que ele não sentisse nada Porque ela tinha medo que ele sentisse dor E aí acabou que ele não sente dor mesmo Nem frio, nem nada O problema é que ele não sente nem as coisas boas da vida Por isso que ele odeia a mãe dele Vamos Vai, vai Vai logo Covarde O que você fez comigo? O que você fez comigo? Freya é a mãe dele Por que eu escondei isso, cabeça? Você acreditaria que eu esqueci? Não Estou confuso Garanto que não tenho por que esconder isso O barro está aí Vamos falar mais sobre isso Logo Você é um covardão na verdade Você é um covarde, você é um otário, você é um pateta Você é um arrombado Você é... Já falei que é arrombado então? Você é Você é um otarizão Você é um ladrão de filhos Conforme você acabou de se revelar há pouco Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele Pega ele, pega ele Socão, socão Isso Ó, ó Plow, 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 plow Agora aqui ó Plow, 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 plow Eu já errei Adeus, já sabe, né? Como é que... Como é que eu bato com esses caras... Cala a boca Zeus Temos que ir logo Opa Ah, acho que não dá pra navegar Tá, eu lembro que esse puzzle aqui ele... Na verdade agora Você tem que... Você cala a boca Promete que não vai mais ser um moleque mimado do cacete Que nem se foi agora há pouco E aí pronto Você meio que já fez tudo que você precisava fazer Filho, eu preciso... Eu preciso falar algumas coisas pra você Acerca de você ser um moleque mimado Pare E é isso Espero que eu... Espero que tenha ficado bem claro aí, tá? Ah, nossa Burro pra cacete Tá aqui o bagulho Ótimo Tá preparado, filhão? Ótimo Mas não se esqueçam Esse barco só vai até parte do caminho O templo de ti fica perto do topo de uma cachoeira enorme Infelizmente estamos com a estela Ou seja Mesmo chegando lá inteiro Temos que dar um jeito de subir a cachoeira Os Vanir fizeram o maior navio do mundo E ainda pode voar Esquive Blavmir? É Porque foi feito pra voar Esse aqui não Seja como for Esse é o barco que temos Vai ser Cada um no outro barco também, né? Se o pessoal de One Príncipe subir esse barco aqui Eles querem ficar englojado Vai dar pra chegar e se cair Pendo espalhido Opa Esse deve ser o maior iceberg que eu já vi Pelo menos o fogo tá aquecendo E agora? Agora, cara Tu vai me perguntar pra mim? Deus da guerra? Não Deus dos barcos? Eu tenho que dar uma porrada nisso daqui? Não, né? Ai Tem um negocinho aqui Desculpa, família Não, não Eu vou Consertar A machada é feita pra consertar, filhão Viu? Agora isso aqui virou um barco a A vento Entendeu? Tô brincando, filhão Papai não faz a menor ideia do que ele tá fazendo aqui Essa é a grande verdade Não, melhor de tudo que o Clayton falou Observe e eu até agora Eu tô observando também Dessa forma Papai, o que você fez? Eu não faço ideia Tu viu? Vai duvidando que o papai ia ir pra teta Opa Sai de perto da fogueira, garoto Vai se queimar, porra Ah, esqueci de você Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Opa Peraí que eu vi que tem um baúzinho aqui O meu, gente Galera que pegadora de baús Deve tá toda feliz comigo agora Que eu tenho pegado meu baú, né Pedra da supremacia de fogo Legal Legal Pega no meu Pega no meu Desgraça Fica no barco Fica no barco Não quero mais saber de crise adolescente com você não Seu idiota Ahn Tá Fazer o seguinte, ó Ahn Eu imagino que Então Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo aqui não Filhão, viu? Então Ahn Isso aqui, talvez? Não? Filhão Papai É É Peraí, filhão O papai é pioca Ele Ele Ahn 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 Caramba, velho Ahn Ahn Oh Velho do céu O que eu tô fazendo aqui? Não É serio filhão Papai não faz a menor ideia do que ele tá fazendo aqui não Me desculpe, tá? Meu Deus Esportou Na gravação antes de voltar apareceu até aqui Foi um tempão desnecessário Um tempão que nem precisava Uau! Mesmo que a gente volte a Midgard Você e Baldur Destruir o único portão de Iothraim Não temos opção E aquele menino Ele tá sofrendo demais A cabeça dele tá tão abalada que... Adreus não é da sua conta Bom, ele pode ser da conta de todo mundo se você não fizer nada Não precisa ser tão esperto pra perceber Eu sério Agora deu tudo certo Posso ajudar? Juntos agora Ave Maria Deu certo! Estamos livres A gente vai mesmo sair daqui Vem, pai É hora de acabar com isso Sim, meu filho Chegou a hora Não É aquela voz de novo Você sabe quem é? Não faço ideia Não sei Céus de Helheim Qual periquito que eu queria fazer churrasco antes? Oi, oi, oi Aonde? É... Gostava de dizer esquerda Porra Porra, gente Então, vocês nem compraram Ingresso pra entrar no nosso navio aqui, cara Eu, Monkey Dean Calvos Capitão Dos Piratas Calvos Exigem que vocês saiam do nosso navio Exigem que vocês saiam do nosso navio Não 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 Apagou não Relaxa Direita ou esquerda, garoto? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oooooooo Basta lá Ooooooooo Basta lá Pega, cara Pega, cara Basta lá Não Pega, cara Pronto. Estamos livres! Finalmente. Isso é uma batalha de pirata, garoto. Lembre-se. Cabeça, quanto tempo falta para chegar ao templo? É, está um estilo. Se mantivermos essa velocidade e o fogo não apagar, vamos chegar bem rápido, rapaz. Eita. Que isso, cara. Paterra. Estão tentando apagar o fogo do lado esquerdo. Quer dizer, avou o bordo. A bomba apagou, avou o bordo! É bom, não tem problema, não. Atira nele, atira. Atira, toma aí, Deus. Pode ir lá. O bichinho chato. O bichinho chato. Beleza. Para de apagar o fogo, seus bichos! Para de apagar o fogo, seus bichos! Para de apagar o fogo, seus bichos! Para de apagar o fogo. Gente do céu Olha Legal Bacana seus Meu Deus Já apagaram o fogo dela O fogo apagou a bombardo Aaaaaaah 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 Sai Daaaaaaaaaaa Sai dae Criminatado Eita Aaaaaaah Sai daí Saiu Saiu Traz H 소�pable Episade Oh, ok, não tinha precisado aí. Moleque, é o que está falando isso? O que está falando isso? Aceitamos! Tcharam! Minha truma! Vai, toma cuidado! Eu não to pronto! Eu não to pronto! Minha, como o fogo se mantém aceso? Você acredita que é magia? Ou essas lâminas? Se você tirar sangue... Ah, meu Deus do céu! AAAAAAAA ÑAi AAI AAанные ÑooÜU Ñ vandaag Vc Syncast O voo apagou a bombarde! Olha como é que eu passei aqui no rádio, velho! Olha, bem em frente! Tô abrindo! Vamos tomar! Ah, mas que inferno! Deixa a gente! Cara, tem um arcoio na flor do barco! Mas não me diga! Você é um gênio, cabeça-falante! Não! É todo em tu puta! Vai! Não, não! Temos que tirar daquele arpão. Calma, relaxa. Relaxa, relaxa. Ok, vamos lá tirar os arpão. Ou melhor, vamos tirar essa parte do barber que é mais prático, vai. Chegou a hora, filho. Veja só o que você fez. Não vai falar comigo não, minha fumaça. Então, filhão, eu não senti mais esse cara aí. Vamos, temos que ir. Você viu. Não dá tempo, olha. Ai! Tem um plano! Pula! Esse era o plano! Os dois são malucos! Vamos embora daqui, Atreus. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Opa, opa. O que eu estou fazendo aqui, Atreus? Eu estou... Procurando ouro para minerar. Entendeu? Quando começa a tremer é porque é ouro. O ouro vai direto na captura... Mágica. É tipo uma carteira de Bitcoin que ela é mágica. Isso é do Odin. Não dá para confundir o mau gosto dele. Olha só isso. O painel que faltava sobre ti. Odin deve ter roubado. Por quê? Ele sempre tem motivos. Eu posso olhar? Pode vir. Ora... Mas que surpresa. Por quê? O que significa? Não faço ideia. Não é uma surpresa? Cabeça. Bom... Esse é o Tyr. Viajando de algum jeito. Pode ser magia. Mas o que os gigantes têm a ver com isso para fazer um santuário? Acho que não está muito claro. O que são aquelas runas nos cantos? Não são runas. Símbolos de outras terras. Significam... Guerra. Sim. Como... Este aqui eu conheço bem. Os olhos... Eles são joias. Como os seus. Deve ser a dádiva da visão concedida pelos gigantes. E leve mais perto. Interessante. Muito interessante. O que é isso? São projetos ocultados por Tyr para que só ele tivesse acesso. E os poucos em que os gigantes confiavam. Bem debaixo do nariz de Odin. Eu prometi levar vocês aí outro, Jaime. Como assim, cabeça? Dizem que não tínhamos opções. Não entende, cara. Odin nunca desistiu. E a gente também não deveria. Ele sabia que tinha uma pista aqui. Mas nós que encontramos. Este projeto é para a chave de alguma câmara que Tyr escondeu. Não sei onde vamos parar ou o que tem lá. Mas é um caminho. Como faremos essa chave? É melhor pedir para um anão. Aquele símbolo na porta do templo é um monte de runas juntas. Paz, unidade, esperança e outras coisas. Projetado por Tyr, ele mesmo fez essa porta. A árvore da vida? A árvore dos caminhos? Não sei. Pera aí. Onde nós estamos, garoto? Garoto. Garoto. Vem aqui, garoto. Você já deixou de ser um mimado, garoto? Garoto. Antes... O que você... Viu? Eu não vi nada. Você não me viu com alguém? Um velho? Que velho? Podemos ir? Sim. Pois bem. Certo, vamos voltar a Midgard e ver como fazer a chave. Cadê aquele anão? Bom, o anão está em todo lugar, né? Vamos combinar, né? Até quando tu não quer ver ele, tu vê ele. Então, encontrar o anão vai ser meio que uma tarefa muito fácil. Volte para a Midgard, garoto. Garoto, garoto. Vamos sair da... Bota na segunda marcha e volta. Agora, cabeça. Por que não contou que Baldur é filho de Freya? É mesmo? Fico chocado toda vez que ouço. E ainda assim, eu obviamente sei. Mas quando penso em Baldur e Freya, eu... Mime? Sim, rapaz. Freya. Tu é, cara? Cabeça. Olha o ponto fraco de Baldur. Baldur é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica. Espera, o que está acontecendo? Ele foi feitiçado para não falar o que sabe. Eu fui? Eu fui! É isso mesmo! Quanto tempo será que isso faz? Desde que ela ficou com a minha cabeça? Ou na época que eu descobri a fraqueza do Baldur? Mime? Sim, rapaz. Você disse que descobriu a defesa de Baldur. Ah, é? Mas Baldur é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica. Chega. Então existe um jeito. Se ele nos perturbar de novo, vamos descobrir. Pode fazer isso. Não lembrava disso. É uma arma? Armadura? Ou algum instrumento de guerra, já que sou o mestre disso? Não? Então esquece. Mesmo que eu quisesse fazer esse treco inútil, eu ia estragar minhas ferramentas com uma coisa tão delicada e feminina. É só revestir. Uma soldagem com resíduo mineral, camadas finas, trocar o revestimento. Beleza, espertão. E onde é que eu vou achar um bom pedaço de resíduo mineral? Na última vez que vi, minhas partes ainda enrijeciam. Ah, mentira. Isso é... Como você... Precisei sujar as mãos. Bom, não fica aí parado. Vamos nessa. Que? Você? Aceita trabalhar em uma coisa que não seja arma? Ah, bom, por que não? O que? Eu posso crescer também. Ei, cuidado com o cabo. Deixe o pulso solto. Deixa o seu pulso solto. Preciso de mais calor. É pra já. Você vai fortalecer mais esse aço? Não precisa. Banhei três vezes em óleo de droga, tá vendo? Ah, que criativo. Higiênico. Olha só que espertinho. Nunca é tarde pra um novo truco. É? Não mesmo. Os irmãos se entenderam. Que bonitinho. Aqui está. Não esquece isso. E até agora eu não sei o que eles estão fazendo. Tá quente aí, molequinho. Ah, para de sorrir. É bem perturbador. É legal ver vocês juntos. Mas a runa na sua marca ficou diferente. Ah, é o preço por reforjar o que quebrou. Eu sabia que vocês conheciam. Ah, corta essa, mocinha. Assim você me deixa meloso. A nova é mais legal. Não acham? Temos trabalho a fazer. Ei, olha aqui, está de volta. Não falei que ele ia ficar bem? Nossa, tu acabou de ver ele. Tu acabou de... Ó, é o seguinte. Sem muita conversinha aí. Forja aqui o meu... A minha lâmina aqui do caos. Tá? Ó. Perfeito. E outra coisa. Atreus. Já que você deixou de ser um cuzão. Eu vou deixar você aprimorar seu arco aqui. Parabéns, querido. Deixa eu ver. Dá pra upar mais uma? Dá pra upar mais uma? Parabéns aí, querido. Viu como é melhor ser um cara legal? Que não responde seu pai? Olha aí, ó. Arco no máximo. Viu? Gostaste? Gostaste? Gostaste, meu mano. Isso aí. Viu como é bom ser um... Da hora. Em algum lugar no templo. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Caramba. Artefato. Nós vamos voltar lá pra baixo? Ah, não. É outra porta. É a roda de tir, cara. Você não ouviu uma legenda? Artefato. Né, família? Não faz muito sentido a gente estar aqui no... Eu já sabia que a gente ia parar aqui porque eu já joguei esse jogo, mas logisticamente falando... O que é aquilo ali em cima? É, é para... não vou falar, deixa a cara. Só segue reto aí, garoto. Ah... Talvez eu tenha caminhado demais, corrido demais. Aonde? Luz, luz, oi, oi, oi. Será que se tu tocar uma flecha aqui em cima... Não, não? Não, tá bom então. Lá em cima, Chir usou a mesma magia para proteger a runa negra. A pista que queremos deve estar dentro. Aham. Bem do lado da porta de Otunheim. Interessante, mas será que alcançamos? Não daqui. É só fazer uma construção de um tipo do Fortnite com uma escada. Oh, o que tem ali atrás? Olha. Abriu-se as portas. E abriu uma mini porta aqui também. Ah, verdade. Um santuário dentro do outro. Essas tapeçarias parecem mais arte de gigantes. Chir deve ter feito muito por eles. Uau, quem são? O salão de Chir. Já sabe né, querido? Vem brincar com essa lindaria aqui. Cara, essa parte agora é fantástica. Essa parte agora é fantástica, irmão! Tá se mexendo! Tá mexendo? Tudo! Nossa! Extraordinário! A sala inteira foi feita em um tipo de eixo. Tem correntes dos dois lados. Sem elas... Podemos virar o templo. Como é que é? Ai, mano. Inacreditável. Pô, vamos ver o que está acontecendo. Tá. Acho que elas não vão atacar. Deluto das estábulas. Tô vendo. Significa vazio. Hum, que sinistro. Ok. Vou virar um ataque com defesação. Vai. Pode mesmo. Antes do início, depois do fim. Nada no meio, nada ainda. Off there. Tem certeza de que virar o templo é o único jeito de alcançar o final quê? Cara, me respeita. Você desferiu um caminho. O templo pode ser virado. Portanto, vamos virar o templo. A lógica é incontestável. Exato. Sabe o que eu gosto do Mamar aí, mano? No Mimir? Eu gosto que ele está finalmente, aos poucos, entendendo o que ele está lhe dando. Acontece se virarmos uma sala presa a mais oito reinos. Claro que estou curioso. Mas é difícil imaginar que isso vai nos levar a... E outro raio. Não ligo se é difícil. Bom, quem sabe? Talvez você e Tir tenham o mesmo tipo de loucura. Não. Ele vai ter que comer muito feijão para ficar louco igual eu, garoto. Garoto não, cabeça. O que é isso? Ok. Já faz o Teatro de Fantasma aí. Veja. Tem outro. Diz que ele é o Berg Elmir. Acho que a mamãe falou que era o rei dos gigantes. Ah, isso. Já estou indo. Ah, se eu interromper a explicação do rei dos gigantes eu fiquei curioso agora. Inferno. Droga. Tá, calma. Nossa, fui burro. Eu consegui fazer os dois ficar juntos? Deixa eu ver. Não, mas dá o tempo. Dá tempo, dá tempo. Boa. Boa, Suzones. Isso aí, porra. E dá para botar ainda aqui um bagulho aqui, ó. Que grotesco. Não toquei lá mesmo porque eu estou nem aí. Opa, tem algo bloqueando aqui e vai sumir. Que tal se o capazinho me levasse por um tempo? E deixar você perder isso? É, aqui embaixo. Não. Não. Você está se divertindo, né? Deixar você perder isso? Como assim? Pera aí. Ataca. Não. Tá ali ainda, será? Uau. Acho que eu vou subir aqui. Pera aí. Sobe aqui. Dá para descer, né? Ahn... Na verdade era só ir reto, né? Era só ir retão, né? Ai! Ok, deu bom. Chegamos, chegamos. Chegamos, chegamos. Era para tu ler aquilo dali, mas tudo bem. Ahn... É, cifra clube. Vai lá quem, rapaz. Claramente não é sobre nós. Vai lá quem, rapaz. Cara, essa parte é muito giga-shed, velho. Não. Não. A parte que vem depois é a mais giga-shed de todas, mas isso aqui já... Nossa, isso aqui é testosterona pura, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, quase. Pera aí. Não! Tô, não. Tô! Pera aí. Pera aí! Deixe queimado! Nossa, não vai queimar não, rei? Vai queimar não? Queima bruxa! Não. Será que vai ter Cristo... Não. Pera aí! Vem, cara! Ah, filha da p***! Que merda! Ai, que c***, véi. Quando os caras estão de escudo assim, eu tenho que dar uma escudada, eu acho. Manei. Lá, vamos nós. Muito bem. Manei. 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 Aê. Manei. Manei. Cuidado! Toma! Cuidado! O que é que é isso que você acabou, irmãozó? Ah, mano, que nóis Diz que dá no pau o personagem, não tenho nada em quebra-armadura, tá ligado? Tô pagando por isso Pera aí, tem gente aqui ainda? Aonde? Aonde? Aonde que tem gente? Não tô vendo nada não Aqui? Aonde? Pera aí, meu! Já vou dar o fora daqui, meu! Forte! Pronto, meu! Deu fora, meu! Vamos! A outra corrente aguarda! Ah, cara, eu não preciso ir lá matar os... Aí, vai! Eu não preciso ir lá matar os outros bichos, rapaziada! Ah, é o outro tio! Variedade é tão importante! Não, eu errei! Eu detesto essa parte! Eu sei! Ok! 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 Meu pai! C'estini! Pera aí, pera aí, pera aí! Tá, se eu for correndo na diagonal, que nem o Guinness, vai! O que é que vai matar o brother? O que é que vai matar o brother? Vamos matar o p*** Aí bota esse aqui Vamos lá no outro aqui Vem aqui, ó Tá, botei uma janela meio... Aí, foi Nem acredito que a gente tá tão perto Eu nunca duvidei disso Claro Outra parte da cifra linguística Legal As vezes eu perco aqui, família O... O Phil, ele Dá mal contato, eu acho Aqui no monitor Aí eu tenho que ver pelo OBS Ele apaga, tá ligado? Até os deuses ficarem bons Pode demorar um tempo O que vai demorar? Não Só estão esperando a gente Ó, de novo Droga, minha esquerda Droga, minha esquerda Droga, minha esquerda Droga, minha esquerda O pouquinho aqui atrapalha, hein Ah, meu Deus do céu Cara Vem! Tchau 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 Rolando Bandeira E Tchau Caralho, que louco. O que é isso? garoto sim hora de virar o tempo não falar mais virar o tempo tá parecendo normal um exército de estátuas não são do tipo que ganha vida se essa é a sua preocupação que dizia que no mundo de paz que ele idealizava os únicos soldados ele está abençoado talvez a nota que subir lembre rapazes eu sei que prometi mas caso isso não dê certo lembra que ele tinha bons motivos para criar os obstáculos ele deixou em outro rai longe do alcance de hoje mas o mundo não está em paz não mas há esperança estamos trabalhando juntos agora em unidade é isso que a runa na porta daqui queria dizer é o caminho de ti use as pernas cara ele sabe chega cheio o dia que a força bruta for a resposta vai ser um prazer ficar ao seu lado e estamos vivos já é uma vantagem viu só mim cara ninguém poderia fazer tudo isso sozinho esses obstáculos são só chances de provar que a gente pode derrotá-los nós até discutimos eu e meu pai você e a freia brock e cindri mas quando trabalhamos juntos somos sim uma boa equipe e esse é o teste de tiro é por isso que vamos chegar aí outro raio cara você ouviu isso o rapaz encontrou equilíbrio e quer dizer que suas palavras são os sóbios é bom ouvir isso mas acho que o tempo ela virou para ser virado olha a árvore tá de ponta-cabeça ou a gente que tá eu nem sei mais a gente virou um tempo rapaziada cara isso é isso é inacreditável sério meu ok a atreus poderia a atreus meu lindo quer fazer o favor de sei lá eu não sei o que você vai fazer com isso aqui na verdade garoto a faca sabe o que é isso atreus exatamente o que tem aí também não sei uma pedra de transporte vejamos pelas tetas de aldumbla é a pedra da unidade você conhece não sabia que existia se tira possuiu e se explica como ele visitou todos os reinos além de outras terras ele tinha isso no painel da biblioteca de onde sim sim é isso agora eu entendo mostrava tir andando no reino entre os reinos dizem que você nunca deve desviar do caminho mas tir sempre seguiu o caminho dele se é que me entende o reino entre os reinos ok eu não sei muito bem quer dizer que o santuário de tira mostrava ele saindo do galho da árvore do mundo e você acha que a gente precisa fazer isso para mudar o caminho secreto de outro lugar? eu sei minha nossa você acha isso mesmo né? já acharam aquele alquimista que eu falei? você falou de algum alquimista? eu esqueci, desculpa eu costumo ignorar o que você fala hihihi portal místico nós temos que ir para... espera ai, para onde a gente tem que ir? vai, cai com a pedra Foi daqui que Tir se jogou, e a pedra da unidade o protegeu. Pronto? Pronto. Bom, se esse é o fim capazes, foi uma honra. Tenha fé, cabeça. Isso é incrível! Eu achei que ia ter uma ponte! Eu achei que ia ter uma ponte!